Meu filho amado, Dionísio Júnior, meu filho amado, Dionísio Júnior, Você veio no sonho me avisar, Você veio no sonho me avisar, Mas, meu amado filho, não temos a temer, Jesus está no leme de nossa vida, Vamos manter a calma, Vamos manter a tranquilidade, Vamos manter o equilíbrio, Vamos manter a paz de Jesus, Porque, meu filho amado, Jesus é o poder, Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente, Tudo pode, tudo vê, é Deus meu filho amado, é Deus meu filho amado, Que vai nos proteger, é Deus meu filho amado, que vai nos proteger. Então, eu cantei este cantinho para o meu filho, Dionísio Júnior, Que em sonho veio me avisar, Mas, vamos manter a calma, filhinho, Deus está no comando de nossas vidas, Te amo eternamente, Beijos no coração, mamãe.